Todas as informações, número de lote, matrícula, metragem de terra, bem certinho E bati com as informações que a minha mãe tinha me passado Aí eu disse, não mãe, você assinou, o que aconteceu? Pelo que você está me contando, você assinou para o Elso, passando em escritura para ele Exatamente o lote que você não vendeu para o Ivan E aquele que você vendeu, ele deixou de fora E volta lá, volta lá e corrige Aí minha mãe voltou lá em Herval Grande, ela voltou lá, foi lá no cartório, mostrou para eles E daí eles viram que realmente estava errado Aí eles fizeram a revogação dessa escritura, que a minha mãe tinha sentado até então Aí eles chamaram o Elso Macari, conversaram com o Elso, explicaram a situação para ele Aí disseram para ele, ó, para você ver bem certinho, porque daí ele queria saber Ele disse, mas peraí, esse lote aqui, então não é onde a gente achava que é Esse lote aqui que a Sueli, no caso a Sueli é minha mãe, né? E esse lote que a Sueli vendeu para o Ivan não é onde a gente acha que é ainda Ele fica em outro lugar, onde é que é que fica esse lote? Ah, para você saber, só indo no agrimensor, que daí ele vai ver bem certinho onde é que fica Aí eles foram lá no agrimensor e o agrimensor explicou, né? Mostrou bem certinho onde que ficava esse lote E foi aí que a gente descobriu o que que acontece Eu não sei que confusão foi que o Ivan fez, quando ele fez o contrato lá E o que que acontece? Ele colocou no contrato de compra e venda o número do lote 396A Só que esse lote 396A não fica aonde a gente achava que era o pedaço que a minha mãe tinha vendido Entendeu? Porque assim, os dois lotes que a minha mãe herdou faz divisa com a terra dele Só que um faz divisa para cima, que era onde a gente sabia que a minha mãe tinha terra E o outro faz divisa para baixo O que faz divisa para baixo, a gente não sabia que a minha mãe tinha herdado terra naquele lote ali E fala uma coisa, hoje vocês, eu sei que está no nome da sua mãe, mas vocês tem a posse desse imóvel ou não? Tem, né? Pois é O que que acontece? Como a minha mãe achou que tinha vendido o lote de cima Quem estava usando era o Ivan Quem usou durante esses 15 anos Foi ele e depois o Gilmar Porque a gente achou que a minha mãe tinha vendido esse Só que no contrato de compra e venda O Ivan colocou o número do lote 396A E esse lote não é o de cima, é o de baixo Nossa, então houve uma confusão em relação ao lote mesmo Eu não sei se o Ivan fez de propósito Ou se ele realmente se enganou Porque ele colocou Porque eu penso assim Como é que ele botou exatamente o número do lote De onde pega o outro pedaço da minha mãe De terra, né? Que a gente nem sabia que existia Na época a gente não sabia que a minha mãe tinha herdado terra em dois lotes A gente achou que era só em um lote Aí agora com essa confusão toda de passar para o Elson Que a gente foi ver que a minha mãe tinha herdado terra em dois lotes Só que o Ivan fez confusão Ele estava usando a terra do lote 398 Mas na verdade no contrato De acordo com o contrato de compra e venda Consta que ele comprou o lote 396 Nossa, que confusão E hoje a ideia de vocês, qual seria? O que é bom para vocês? Pois é, o que acontece? A mãe explicou para o Elson Só que daí a minha mãe estava aqui em posse fundo Daí o Elson entrou em contato com nós por WhatsApp Dizendo que conversou com o Ivan E o Ivan disse que não Que ele comprou os dois lotes da minha mãe Só que isso não é verdade Ele comprou só um Tanto que no contrato Vamos ser sinceros O sujeito está fingindo demência Está dando de besta, não é isso? É, aí Só que daí a minha mãe foi para lá Mês de janeiro Para cuidar da mãe dela E daí a minha mãe conversou Com o Ivan Minha mãe disse Olha, eu te vendi um lote Aí ele disse Não Daí eu não sei como é que foi lá O teor da conversa Porque eu não estava lá Mas enfim Na primeira conversa Ele não falou nada De confirmar Mas na segunda conversa Que ele teve com a minha mãe Ele disse Olha, eu comprei os dois lotes de você E se você não quiser assinar para o Elson A venda desse lote Do outro lote Que não consta no contrato Eu vou pegar testemunhas E daí a gente vai entrar Com o pedido de uso capião Pelos anos que fazem Que eles estão usando a terra Imagina 15 anos Usando a terra Aí eu disse Bah, e agora? Porque é que nem Eles têm a posse Só que assim Eles usaram Na verdade houve um erro Eles usaram O lote errado Né? Porque eles estavam Você tem dois caminhos Um caminho Que eu não sei se te contaram Mas eu quero te orientar bem Para você saber Todos os caminhos Que vocês podem adotar Sim Se vocês querem De fato Ter a posse de volta Porque vocês não têm mais a posse Né? Não tem, né? Não Então Um caminho Seriam os capiões Mas esse caminho Acho errado Acho complicado Por quê? Porque os capiões Você precisa aprovar A posse de hoje Mas pacífica É um caminho Tem tudo para dar errado Eu não faria Não lendo fazer Sou fã do instituto Mas não é o caminho certo Nesse caso O caminho certo É a ação declaratória De nulidade Cumulada com reintegração de posse E por que isso? Porque se a gente parar para pensar O negócio foi feito De forma equivocada Vendeu uma coisa É outra Ocorreu uma certa simulação Por parte de quem comprou Eu comprei Ah tá Estou usando outro terreno Ah não Comprei os dois terrenos É um só Está bagunçado A coisa foi mal feita Esse ato jurídico Ele tem que ser inválido Invalidado Que eu termo correto Por quê? Porque foi prejudicial Vocês se deram mal Com esse negócio Que foi feito E por que essa ação? Porque essa ação Não tem prescrição Então essa ação Não tem prescrição Dá para trabalhar Na reintegração de posse Para retomar posse E validar o negócio Dá para forçar um acordo Dá para forçar um acordo Às vezes a outra parte Se sentindo amedrontada Sabendo que pode perder a ação Pode fazer um acordo De pagar o outro lote Se não der certo Essa ação pode causar Reintegração de posse Ou pode o Poder Judiciário Converter em indenização Então é a ação correta O nome da ação É ação declaratória Ação declaratória de inunidade Cumulada com reintegração de posse É o melhor caminho É o melhor caminho Que nós teríamos que entrar No caso a minha mãe Teria que entrar Teria que entrar É a ação correta É a ação que vocês podem usar Que vai ser Vai ter efeito Tem chance de ter sucesso Porque é a demanda correta Ação declaratória de posse Não Ação declaratória De inunidade do negócio jurídico De inunidade Isso De inunidade E reintegração de posse Ou seja O objetivo dessa ação É pedir inunidade Do negócio jurídico Porque ele está Ele está viciado Está errado Sim Na verdade O que acontece Doutor Júlio Eu Assim Eu até Eu até Me atrapalho Para explicar Porque é uma coisa Tão confusa De explicar De fazer com que as pessoas Consigam entender Porque foi feito Uma confusão Uma confusão Na verdade Foi feito errado Desde o começo Eu disse Eu disse para minha mãe Na verdade Todo mundo errou Eu sempre falo Para minha mãe A gente Por ignorância A gente também errou Porque o certo Seria a gente Ter pegado Ter visto Bem certinho Com o agrimensor Onde que pegava Ter pegado Os promos de partilha E ter visto Bem certinho Onde que pegava A tua terra Que você herdou Para daí Depois A gente vender Só que a gente Achou que estava Tudo certo Foi na ignorância Quando que a gente Pudia imaginar Também Que eles tinham Feito isso Colocado Em dois lotes Diferentes A gente achou Que era um lote Só Por isso A sensação De unidade Cai como uma luva Sim E no caso Fazer unidade Sim Porque o que acontece Doutor Júlio A gente fica Pensando Vai agora O que eu vou fazer Daí eu comecei A pesquisar Sobre o uso capião E foi assim Que eu encontrei O seu canal No Youtube Pesquisando Sobre o uso capião Porque assim O Elson Ele até entrou Em contato Com a gente Também E ele fez Uma proposta No caso Ele ofereceu 20 mil reais Para minha mãe Assinar a venda Desse lote Do 398 Que é o que ele quer Ele quer Esse lote Que não consta Que a minha mãe Vendeu Que é o 398 Só que O valor da terra Se você for Mandar fazer Uma avaliação A gente acredita Que vale bem mais Mas você vê Por que se propuser A pagar alguma coisa Receio Sabe que pode Perder a ação Porque ele Falou para nós Que ele ia entrar Com o pedido De uso capião Ele disse Ele disse para nós Vocês já perderam Pelos anos Que faz E não existe isso Porque Não adianta falar Você já perdeu Pelos anos Que faz Você tem que fazer Os capi E tem que ganhar É Só que daí Eu estava com medo Pela questão Dos anos Que faz 15 anos Minha mãe vendeu Em 2009 15 anos E eles estão Usando a terra E daí Eu pensei Eles pegam Testemunha De repente E realmente Eles ganham Essa questão Do uso capião Esse era O meu receio As pessoas gostam De contar Com um direito Que não existe Eu acho até Engraçado Veja bem Eu estou aqui Há muito tempo Então Não é assim Não funciona assim De fato Eles podem até Pensar nos capiões Mas vai ter que fazer A ação E ganhar Agora O que vocês Precisam fazer É a ação A ação Precisa ser feita Sabe por quê? Porque A ação sendo feita A ação declaratória De unidade Vocês conseguem Cumular Essa ação Com reintegração De posse Então vocês fazem Que a posse dele Não seja mais Mãe pacífica Se ele fizer uma ação Você já fez a ação Antes Ou seja Se atrapalhou O uso capião dele Entendeu? Pois é Que eu estava Conversando com a minha mãe Para a gente Já que eles estão Pensando em me Entrar com o pedido De uso capião Eu falei para a minha mãe Deixa eu ver bem certinho Para ver se O que o advogado Que entende disso Vai dizer Se realmente A gente tem chance Ou não De brigar na justiça Porque daqui a pouco Também Vai que a gente Não tenha chance Nenhuma E daí a gente Vai só perder tempo E gastar dinheiro E não adianta Então realmente Assim A gente tem chance Se for brigar Na justiça A gente tem chance Tem chance E muito provavelmente Vai ganhar Ai olha Eu fico aliviada Eu fico aliviada Porque assim A gente não queria Nada disso Eu falei para a mãe Só que na verdade Quem veio Com sacanagem Essa é a palavra certa Com sacanagem Para o nosso lado Foi eles Porque O Ivan sabe Que comprou um lote só E agora está dizendo Que comprou dois E daí o Elso Também já foi Isso que eu não entendo Porque o Elso Ele deveria De dizer Não mas Aqui no contrato Consta que você Comprou um lote só E agora você vai dizer Que comprou os dois O lote dela Mas enfim E uma coisa Que eu queria Te perguntar também Porque o que acontece Esse outro lote Que é o que consta No contrato Que a minha mãe Vendeu Que é o 396 Esse lote O Elso disse Que ele não quer Que ele não tem interesse Em ficar Que ele quer Que ele quer o lote Que a minha mãe Não vendeu Que é o 398 Que é esse o lote Que eles estão usando O 398 Porque esse lote Eu falaria porque Essa ação Essa ação Declaratória de nulidade Ela vai rescindir o contrato Rescindir não Porque ela está errado Ela rescindir a outra ação Ela vai criar Nulidade de contrato Do ato jurídico E de fato Ela pode ocasionar A reintegração de posse Então Ela vai matar Dois mulheres Com a caja De nada só E aí Como que vai trabalhar Essa ação Para deixar claro Que comprou Um lote E está alegando Que comprou dois E não foi o negócio O negócio foi mal feito O contrato foi mal feito E aí dá para bater nisso E dá para bater outras coisas E aí dá para bater Na ferida A ferida é o que? Uma afronta Ao artigo 108 Porque esse contrato Se são direitos hereditários Devia ter sido feito Por escritura pública Matou aí Entendeu? Entendi Entendi É para ver como A gente não sabe nada Nós, né? A gente acha Que sabe Mas na verdade Porque eu já Eu já achava E aí É possível Diante disso Fazer um acordo, né? Talvez um acordo Que se pague o valor justo Ou se não quiser Acordo na reintegração O juiz converte Em indenização Isso é fato, né? Tá Agora É preciso fazer isso logo Independente de quem for fazer Por que eu estou te falando isso? Porque eles podem vender A posse para outra pessoa A posse, né? Eles erraram o contrato Mas pode cair a ficha De fazer o certo E no Brasil Cabe a soma da posse, né? É possível vender a posse Para uma pessoa E ela faz os capelônomos dela Para um dia de posse Um mês de posse Entendeu? É Que foi Na verdade Foi o que o Ivan fez Ele vendeu a posse Para o Gilmar E agora o Gilmar Vendeu a posse Para o Elson Não é uma bagunça Não é uma bagunça danada É É uma bagunça Só que o Elson Ele veio atrás de nós Para registrar A terra O que eu achei correto Da parte dele Ele está certo Está comprando Ele tem que Eu penso Assim Além da posse Tem que procurar Registrar também O imóvel Para ter tudo certinho Na verdade Foi tudo bom feito O contrato foi errado Foi tudo muito bom feito Mal explicado O título errado Do contrato O formato errado Que tinha que ser Para a escritura pública Deus do céu Por isso que eu falo Tem muito advogado Mal preparado Para advogar Não tem condições Para advogar A verdade é essa Sim Não E assim Doutor Júlio Ele tinha A gente tinha que ter pegado Um agrimensor Para realmente Confirmar Onde que ficava Esse slot Para não dar problema Não dar confusão Ah, mas eu comprei Achando que era lá Né Eu comprei Achando que era para cima Mas na verdade É para baixo Pois é Né Na verdade Foi Tinha que ter feito isso Né Ter pegado um agrimensor É Até O que que acontece É Agora Com toda essa história Né A irmã Da minha mãe A Tereza Ela comentou Com nós Que ela comprou Um pedaço de terra Do Ivan Ah, tá E pelo que ela Pelo que ela falou É Esse pedaço de terra Que ela disse Que comprou Do Ivan A gente acredita Pela localização Que ela disse Né Que é esse Ló de 396 É um absurdo Olha Tem jurisprudência Tem várias jurisprudências Aqui Várias jurisprudências Gerando anunidade Né Tem que gerar anunidade Ou seja É o caso Que vai gerar anunidade Sim Porque assim Que nem eu falei Pra minha mãe Então ele sabia Que eu Que ele tinha Se ele vendeu Pra tua irmã O lote Que você vendeu Pra ele Então ele sabia Que o lote Que ele comprou Não pegava Pra cima Pegava pra baixo Que como é Que ele vendeu Pra irmã Da minha mãe Eu disse pra minha mãe De repente Ele viu Que ele colocou Né O número do lote De baixo Ou já fez De propósito Né Porque foi ele Que olhou nos papéis De repente Ele viu Ele pensou Eu vou pegar Vou colocar O número do lote 396 No contrato Que daí vai constar Que eu tô comprando esse Eu vou usar Os dois lotes E daí Depois qualquer coisa Que se ela descobrir Que ela tem Outro lote Eu faço os capiões Vai ver Ele pensou isso É Eu tenho que fazer sim A ação declaratória De unidade Tá Eu vou Eu vou passar então Pra minha mãe Isso E Porque assim Até no registro De imóveis Eles me disseram Que daria pra fazer Uma aditivação No contrato Ah Se você colocou O número do lote Errado Faz uma aditivação No contrato Só que se ele Vendeu O outro lote Pra minha Pra minha tia Como é que a gente Vai fazer Não tem como Né Agora corrigir Se ele vendeu O lote O lote Que consta Porque daí No caso No contrato Consta Que ele Comprou 396 Mas ele Usou 398 Né Só que daí Se ele vendeu Se ele vendeu 396 Pra irmã Da minha mãe Pra minha tia Como é que a gente Vai corrigir Agora Agora Não tem como Né Se ele vendeu Pra ela Você vê Nós temos aqui De 15 jurisprudências Que eu peguei De 15 14 jurisprudências Batendo no caso Parecidos Aqui Pelo sucesso Então tem tudo Pra dar certo Sim essa ação De 15 14 Isso Isso Então a gente Tem chance De ganhar Tem sim Ou seja Na verdade 15 Não O outro também Fez Seção de direitos Hereditários Fez a seção De direitos Hereditários Por instrumento Particular Pronto Você fez o contrato Mal feito Você fez o contrato Errado O instrumento Errado O formato Errado Gera anulidade Gera anulidade Então Tem tudo Pra ganhar Não é só a tese Da simulação Que ele está tentando Ganhar proveito De vocês É uma tese Tem que alegar isso também Mas A tese Da falta Da formalidade Ou seja Deixou de lado O artigo 108 É perfeita Pra ganhar ação Eu assim Doutor Júlio Eu tenho uma amiga minha Que ela é advogada E eu conversei com ela Só que ela não é especialista Em uso capião Aí o que ela me passou Ela me disse Olha Verônica Pega O que eu acho Que tu teria que fazer Primeiro de tudo Pega Um agrimensor E pede E pede pra ele Ver bem certinho Pra você Aonde que fica Esses dois lotes Que a tua mãe herdou Porque eles fazem Eles fazem esse trabalho De verificar Eles passam bem certinho A demarcação Da terra Onde que se localiza Até uma avaliação De quanto que vale A terra Eles fazem esse trabalho Aí ela me disse isso Você deixa E aí E aí